Música Antecipando o fim do vento Anunciando a nova estação Vem no vento Vem o vento Que a venda vai Num horizonte um raio negro Vai esca o céu e traz um frisson Vem a chuva Água voar E a tarde cai No final do mar É o abrir do mar No sorriso longo da praia No final do mar É o nascer do céu Continente cheio de sol E de sal E de luva Música Antecipando o fim do vento Anunciando a nova estação Vem no vento Vem o vento Vem o tempo E a vida vai Deixa o que é passado Ser o que se foi A semente sonha no chão Cessa o teu lamento Ergue a tua voz Ao final vai nova canção Doce canção No horizonte um raio negro Vai esca o céu e traz um frisson Antecipando o fim do vento Anunciando a nova estação 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 Obrigado.